Pela tua atuação, estou aqui com o Cássio que já recebeu das mãos da assessoria o craque do jogo. Cássio, hoje você recebe o prêmio do craque do jogo pela tua atuação, pela diferença que você fez hoje no resultado pró-Corinthians. Dá para entender a reação da torcida, principalmente com você, por toda a história que você tem? A reação que teve lá no aeroporto no domingo? Eu confesso sim, vou ser bem honesto. Eu me chateado com tudo o que aconteceu. Mas sou um servo de Deus. Glória a Deus. Foi difícil, mas eu tive muita sabedoria. Agradeço a Deus pela minha esposa, pelos meus filhos, pelos meus salários lá em Veranópolis, por meus pastores, por todo mundo que me ajudou, porque nesses momentos que o cara vê o quanto é querido, e por todo mundo de dentro do Corinthians. Por todo mundo pelo respeito, assim, e com toda a humildade do mundo. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém. É só você pegar meus números, tudo o que eu já fiz, mas eu vou fazer de tudo para poder ajudar o Corinthians. Eu vou me dedicar ao máximo, não é porque foram lá, me criticaram. É um episódio que já passou. É um episódio que eu não desejo que ninguém passe. E é um episódio que tomara que não aconteça em outros clubes. Eu acho que isso já deu, já. Mas eu tenho que agradecer a Deus. Feliz pela vitória. Eu acho que isso é uma coisa do passado. Para mim, já saiu da minha cabeça. Pensar no presente. E muito feliz por contribuir. É uma vitória que nós precisávamos muito. É uma vitória do time todo. Tu viu o comprometimento de todo mundo. E a gente sai feliz, alegre. Muito obrigado a todos que me apoiaram, que vêm me apoiando nos momentos bons e ruins. Eu sou um ser humano, eu acerto, eu erro, assim como os outros. Então, muito obrigado a todos. Obrigado.